Shangri-La está promovendo uma festa incrível. A Saba de Atlântida recebeu um número expressivo de corretores de imóveis. Uma festa organizada pela Asocics, com parceria da Prefeitura Municipal de Shangri-La e outras grandes empresas. Estou aqui para conferir. Vamos lá? Pois é, Godoy, tudo bem? O evento foi um sucesso. Todo mundo saiu satisfeito dentro do evento. A gente trabalhou com muita ênfase com esse evento. A gente fez o máximo possível com o evento, o melhor possível. E foi agradecer ao Celso pela parceria de sempre. O prefeito extraordinário, que está sempre estendendo a mão para a classe dos corretores. Os nossos patrocinadores, Melnick, Arcádia, Wagner Pai, Cotiza, Dutra, Ômega, Premier, Don Juan, Nostro Molino, Litoral Clés. E entre todos eles, foram muito importantes para o evento ter sido um sucesso. Espero de não ter esquecido de ninguém. Esse ano do nosso Nubilu também, foi um cara sempre parceiro. Pessoal, até o próximo. Vamos tentar superar esse, tá? Um abraço. Olha, Godói, é uma alegria muito grande, né? Hoje a gente está festejando o Dia do Corretor. São aquelas pessoas muito importantes do município de Xanglá. Aquelas pessoas que fazem acontecer, que vendem, né? E fizeram e estão fazendo o Xanglá se transformar em uma grande cidade do litoral. Então, nada mais justo do que o município investir numa festa para homenagear o Dia do Corretor para as pessoas que tanto merecem esse dia, esta festa. E tem muitas surpresas, coisas boas nessa festa. E eu estou muito feliz, apesar de ser corretor, mas não exerço a profissão, mas feliz por poder homenagear aquelas pessoas que muito trabalham para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Fala, Godói, tudo bem? Eu sou o Thiago Conso, sou líder do Movimento Orgulho de Ser Vendedor e fui chamado para falar aqui com a galera nesse dia especial, né? Que é o dia do dia 27, que é o dia do Corretor de Imóveis. E a gente veio trazer um pouquinho aqui do dia a dia, né? O que os bons, os excepcionais vendedores, corretores de imóveis, fazem na prática. Então, a gente veio trazer a parte comportamental e também muita técnica. Como que você negocia, como que você conduz, como que você descobre o que o seu cliente deseja, o que ele não quer de jeito nenhum, que a gente fala bastante. Então, tudo isso foi um grande resumo para cá. Um evento incrível, né? E caso você não me conheça, só seguir lá no Instagram, Thiago Conso, oficial. Lá tem todos os canais do YouTube, lá tem o TikTok. Conhece um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço e vamos para a próxima. Oi, Godói. Estamos muito felizes de participar aqui do evento. Primeira vez em Shangri-La. Expectativa super alta. Recebemos fãs muito queridos aqui. A gente quer agradecer o convite e falar que a gente vai entregar uma energia linda, Overdriver Du, na turnê que já passou 14 países pela primeira vez em Shangri-La. Tamo junto. Isso aí. Beijo. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal